E aí meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, né pessoal? E quem já conhece aqui o canal sabe, né, que quando sai vazamento sobre a atualização aí do Bloxburg, eu solto aí pra vocês, né pessoal? Então no vídeo de hoje estarei soltando pra vocês alguns vazamentos referentes à atualização 0.11.5. Eu acho que é 0.11.5, tá gente? O título aí na thumb tá aparecendo, então o que tiver lá é isso, tá gente? Então estarei falando pra vocês sobre alguns desses vazamentos que nós tivemos aqui, tá? Então antes de começar esse vídeo já se inscreve aí nesse canal e deixa aquele like pra ajudar a gente que é super importante, tá bom? E chega de enrolação e bora que bora iniciar esse vídeo. E bom, né pessoal, como todos vocês sabem, né, há um tempinho atrás eu falei pra vocês que provavelmente, né, caso você acompanhe aqui no canal, se não acompanha, né, bora começar a acompanhar pra vocês ficarem ligados quando eu falo esse tipo de coisa, né? Como eu já falei, pessoal, em alguns vídeos passados, né, tudo indica que essa atualização terá foco em itens de beleza, tá? Não é novidade pra ninguém que há um tempinho atrás, se eu não estou enganado, o McRuie, né, tinha postado em seu perfil alguma coisa relacionada à penteadeira, né, pessoal? Pouco tempo depois, né, o Frog Hops postou algumas mudanças que teria em um pente e uma escova, né? Então isso só afirma cada vez mais a possibilidade de que essa atualização 0.11.5 seria uma atualização focada em itens de beleza, né, pessoal? E basicamente nós tivemos mais vazamentos de coisas relacionadas à beleza, a cuidados com o corpo, né? Então, pessoal, tudo indica que essa próxima atualização nós teremos muitas coisas relacionadas à beleza, higiene, não se sabe se esses itens serão interativos ou não, mas tudo indica que nós teremos coisas voltadas pra beleza, higiene, talvez alguns móveis relacionados a quarto também, pois nós tivemos alguns vazamentos relacionados a talvez cobertores ou coisas do gênero. Mas isso ainda não é nada confirmado, mas eu tenho quase certeza, 90% de certeza, de que essa atualização 0.11.5 teremos o lançamento de muitos itens partindo pra beleza e cuidados com o corpo, tá, pessoal? Então agora bora falar sobre esses vazamentos que eu imagino que vocês estejam extremamente curiosos, não é verdade? O primeiro vazamento, pessoal, foi do perfil da I Don't Like Lex, né, pessoal? Pra quem não sabe que perfil é esse, eu não lembro se é um menino ou uma menina, né, gente? Porque por esse nick não tem como saber muito bem se é menino ou se é menina, mas eu acho que é uma menina que é membra da equipe de desenvolvedores do Bloxburg por parte, tá, da Embrace, ou Koffstein, chamem como quiserem, tá, pessoal? Que também está trabalhando aí no desenvolvimento do Bloxburg, juntamente com os outros membros aí, né, que estão trabalhando por parte da Koffstein, tá? Basicamente, ela está dentro da equipe dos membros desenvolvedores, junto com o Mercury, que também soltou alguns vazamentos, que inclusive um deles é uma possível penteadeira, que nós teríamos uma penteadeira aí, né, na próxima atualização do jogo, que tudo indica que vai estar chegando nesse mês de março. O primeiro vazamento que nós tivemos, né, é essa imagem aí, que está escrito na imagem e Scent Fresh Spring Desodorante Stick. Então, né, pessoal, provavelmente isso é um desodorante, como está escrito ali em inglês, né, mas a tradução é desodorante. Então deve ser alguma coisa partindo para esse estilo que vai ter essa logo aí estampada no produto, tá, pessoal? Provavelmente, nessa atualização, 0.11.15 nós teremos a adição de um possível desodorante. Vale ressaltar, pessoal, que esses itens aí já estão em desenvolvimento, tá? Então pode ser que alguns deles sejam tirados da lista de coisas que vão chegar, pode ser que alguns desses itens sofram mudanças e que não sejam mais adicionados, né, na próxima atualização do Broxburg. Então, pessoal, essas coisas que eu mostro aqui para vocês podem chegar, mas também são coisas que estão em desenvolvimento. Então a qualquer momento pode simplesmente ser deixada de lado e não ser mais adicionada no jogo, tá, pessoal? É super importante deixar isso bem claro para vocês. Mas a primeira imagem que nós tivemos é essa daí, então possivelmente nós teremos a adição de um desodorante na próxima atualização do jogo. Outra imagem que nós tivemos, pessoal, é essa daí que é Hair Glue Premium Hair Gel. Eu acho, né, gente, que é alguma coisa relacionada a gel para cabelo ou shampoo ou alguma coisa partindo para esse estilo. Tudo indica que isso daí é algo relacionado à beleza. Talvez um creme, um shampoo, um gel para cabelo, alguma coisa partindo para esse estilo, tá, pessoal? Provavelmente nós também teremos, né, alguma coisa relacionada a shampoo ou desodorante ou alguma coisa partindo para esse estilo, tá bom? Também tivemos essa outra imagem aí que é Hair Glue Premium Hair Gel, né, pessoal? Que é basicamente a primeira imagem, só que com uma estampa diferente. Pode ser que um seja para shampoo e o outro para condicionado, talvez, ou alguma coisa partindo para esse estilo. Pessoal, não se sabe exatamente ainda. Pode ser também que um seja apenas algo que estava em fase de teste, né, porque um está mais amador, né, e o outro está mais bonitinho, né, pessoal? Então pode ser que o primeiro que eu mostrei para vocês já seja o item oficial e esse que eu acabei de mostrar para vocês, né, é um que estava em desenvolvimento e que já foi readaptado e que agora é o primeiro que eu já tinha mostrado para vocês, tá bom, pessoal? Outro vazamento que nós tivemos é esse daí que vai estar aparecendo na tela para vocês que é S-Beauty Skin Moisturizer, sei lá, gente, o que é isso? Não faço ideia do que é isso, tá, gente? Porque eu não sei qual que é a tradução disso daí, não, tá, gente? Mas deve ser alguma coisa de beleza também. Basicamente todas essas coisas aí têm relação com alguma coisa relacionada a produtos de beleza. Pode ser creme, shampoo ou qualquer alguma coisa aí, né, pessoal? Depois vocês traduzam aí no Google Tradutor de vocês e comentem embaixo qual que é a tradução dessa imagem aí, tá bom, pessoal? Outro vazamento que nós tivemos é esse daí que é do perfil do McRuie, tá, pessoal? Basicamente essa imagem aí que ele postou, que o nome é Part-Test. Não se sabe exatamente ainda o que que é isso, o que que essa imagem pode chegar a se tornar futuramente, tá, pessoal? Então, não faço ideia do que que é isso, não sei o que que isso pode ser, tá, pessoal? Então, sejam criativos aí e esbanjem a criatividade de vocês, tá, pessoal? Porque eu não faço ideia do que que isso é ou o que que isso pode se tornar aí no jogo, tá bom, pessoal? Também tivemos o último vazamento, pessoal, que é esse daí que também é do inventário do McRuie, tá, pessoal? Basicamente essa imagem aí parece ser algumas cordinhas, alguma coisa partida pra esse estilo. Não se sabe se isso é algum item de decoração ou se é a estampa de algum produto, né, pessoal? Pode ser às vezes um shampoo com uma estampa de cordinha ou alguma coisa partida pra esse estilo, tá, pessoal? Não se tem nenhuma informação ainda do que que essa imagem é e do que que ela pode estar se tornando aí, tá? E o que que ela pode estar tendo, né, em relação com alguma coisa que vai estar chegando nessa atualização 0.11.5, tá? E esses foram alguns vazamentos que nós tivemos em relação a essa atualização 0.11.5 que vai estar chegando em breve aqui no Bloxbug, tá, pessoal? Então acredito muito, pessoal, que nessa atualização nós teremos a adição de muitas coisas relacionadas à beleza, talvez uma penteadeira, mudanças nos itens de beleza que já existem no jogo, talvez a adição de mais creme, shampoos, produtos de beleza, talvez a adição de maquiagem, né, gente? Pois até o momento só existe um negócio de maquiagem, né, pode ser que nessa atualização tenha adição de mais coisas relacionadas à maquiagem, né, pode ser que nós temos a adição de mais itens relacionados à beleza, cuidados com o corpo, talvez a adição de itens pra quarto também, pois tinha alguns vazamentos que remetiam a quarto também. Mas, pelo que eu tô vendo, tá, pessoal, tanto no perfil do Frog, quanto dos outros desenvolvedores, tem muitas coisas relacionadas a itens de beleza, então isso só afirma cada vez mais a possibilidade de que nessa atualização nós teremos muitos itens de beleza adicionados aí, tá? Então, pessoal, esse aqui é o vídeo falando pra vocês, tá, sobre alguns vazamentos de itens partindo pra beleza e pra cuidados com o corpo, e talvez a adição de uma penteadeira aí de itens voltados pra quarto também. Vamos aguardar mais alguns vazamentos pra gente ter mais certeza sobre o que pode estar chegando nessa atualização, tá bom? Então, pessoal, esse aqui é o vídeo, falou e tchau, tchau e até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Falou, pessoal!